Molho de tomate caseiro sem conservante. Você pode colocar uma quantidade de tomate que quiser. Eu assim coloquei mais as folhas verdes, tempero verde, mas você pode pôr quantidade que quiser. Hoje eu vou ensinar a fazer um molho diferente. Ele não leva conservante. Você vai precisar de 3 tomates, cebola de cheiro, pode pôr a quantidade que quiser, salsa e cebola de cabeça bem miudinha. Eu vou limpar, vou lavar e depois vou picar bem miudinha. Você vai colocar também uma pitadinha de sal, não muito, para não passar excesso, que deve estar normal. Então, aqui ó, a cebola já está toda picadinha, bem miudinha, não é batida no indicador, é miudinha mesmo, picadinha. Aqui a cebola de cheiro, picadinha também. A salsa, picadinha. E agora, o tomate, ele tem que ser sem pele. Tem que tirar a pele e picar bem miudinho. Claro, pode fazer com pele também, mas aqui no final do vídeo eu vou falar porque, assim, se a pessoa quiser fazer com a pele, pode fazer. Mas aqui eu estou fazendo sem, depois no final do vídeo eu explico. Então, aí já está tudo picadinho. Aqui a salsa, aqui está o sal, a cebola, cebolinha de cheiro, tomate. Aí o sal eu vou colocar e eu vou levar tudo na panela, deixar para o cozimento de uns 8 a 10 minutos. Depois já vai estar pronto. Aqui eu já coloquei para cozinhar o molho, ó. Então, é um molho de tomate sem conservante. E pode, assim que ficar pronto, esfriar, pode colocar na geladeira. Você pode usar, aqui eu coloquei menos tomate, porque eu, assim, apostei mais na salsa, porque eu quero fazer bastante salsa essa semana, porque eu estou com bastante. Aí, então, eu coloquei mais salsa e cebolinha, mas você pode colocar até 4, 5, até meio que tomate, se quiser, quantidade que quiser. Aqui eu coloquei mais tempero verde e eu quero porque, para dar, assim, aquele sabor que eu quero, bastante salsa e cebolinha de cheiro. Mas pode colocar bastante tomate, fica muito bom também. Já está pronto, já estou tirando para servir e vou guardar o outro na geladeira. Aqui, ó, já estou colocando. Aí, a hora que esfriar, eu vou colocar no pote, na geladeira, que eu posso colocar no macarrão, na carne. Pode fazer com bastante tomate, igual eu falei, mas hoje eu quis fazer assim, dessa forma. Então, aí, agora, já está pronto. A hora que esfriar, pode fazer a quantidade que quiser. Depois, coloque um pote, coloque na geladeira, pode servir com carne, arroz. Vou colocar no macarrão. É isso aí. Inscreva, compartilhe. O canal Luciano Lula. 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 O canal Luciano Lula.